Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram, me mandaram dicas sobre como resolver cálculos renais, por isso, esse vídeo aqui não é sobre medicina, nem saúde, mas vamos falar, ou talvez seja saúde, mas mais para o lado financeiro. Nesse vídeo específico, agradecendo vocês primeiramente e de novo, eu vou comentar sobre a Fiori, se você está chegado aí nessa empresa que teve um dos piores resultados, ou melhor, o pior resultado nos últimos 10 anos, está trimestral, não anual, não na base anual, agora no segundo trimestre de 2020, vou comentar sobre ela, trazer alguns dados financeiros, indicadores de valuation, comparar ela com outras empresas do setor, ou que se aproximam, se semelhão a ela, e a gente termina com análise técnica, se interessa, fica até o final. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá, começar então a falar um pouquinho sobre a empresa, para quem não conhece, a Fiori é uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil, gourmet, a Fiori esteve na liderança, pelo menos das queridinhas, small caps da Faria Lima, por muito tempo. Esse ano aqui deu uma azedada, a gente viu o crescimento de outras empresas do setor, a gente já vai comparar aqui, mas ainda assim a Fiori é muito bem vista. O momento atual, a foto, que é a DRE do lucro líquido do segundo TRI em 2020, é horrível, como eu vou mostrar para vocês já já. Mas, se a gente colocar aí no mundo holder, ela performa bem e tem a trazida para o acionista muito valor. Vamos lá, segmento de listagem, novo mercado, 100% de tag along, 60% de free float. O pessoal que está envolvido com a empresa é, em suma, em suma, pessoa física. Vejam aqui quantos médicos, muito provavelmente, estão envolvidos com a Fleury. Não é pouco, não, é bastante. Tem uma lista extensa aqui. Quem eu destaco é o Bradesco. Então, o Bradesco Segura e Participação tem ali, detém 22% das ações ordinárias. É o grande sócio majoritário da empresa, o que tem mais relevância. Bom, passada essa parte, a gente vem para a liquidez. Ela tem liquidez. Em média, ela negocia cerca de 7 mil a 10 mil negócios por dia. Então, há liquidez, sim. Tem um bom payout para quem gosta de dividendos. Então, rola aqui um bom payout. Tem baixa alavancagem, embora esse ano dê uma apertadinha. E o resultado aqui está na base anual, lucrativo ainda. Mas o segundo TRI, especificamente, foi bem abaixo. Vejam que caiu pela metade aqui a sua margem esse ano. Mas é uma empresa que é saudável há muito tempo. Então, percalços que, por enquanto, são tratados como pontuais. Pelo menos é isso que eu enxergo das análises. Tá certo? Bom, como é que está a rentabilidade das ações nos últimos 12 meses? Sobe 10%. Então, mesmo em 2020, mesmo com a crise, mesmo com o resultado horrível do segundo TRI, ela está aí subindo 10% quase, se você comprou ela lá em outubro de 2019 e carregou até agora. Então, ótimo. Dentro de um mundo de crise, 10% está acima de muita coisa. Ou de tudo, quase. Bom, dividend yield de 2,77%. Nos últimos 12 meses, você recebeu de provento R$0,73. Aqui é a foto da DRE, exclusivamente trimestre a trimestre. Então, o segundo TRI foi bizarro. Foi o pior resultado dos últimos 10 anos. Na base anual, ela ainda sobrevive e sobrevive. Tá lá. Um crescimento de 2013 para cá. Para cá não, até 2018. 2019 caiu e 2020 vai representar aqui mais uma quedinha. A não ser que ela se reinvente em dois trimestres exuberantes. Porque o segundo TRI foi bem ruim. Bem ruim mesmo. Então, a gente fica sempre atento, lógico, para ver se isso é uma constante, para ver se algo estrutural mudou. Mas a ideia é que elas... A ideia não, né? Pelo menos eu imagino que elas continuem ou voltem, perdão, a ter uma boa tendência de crescimento. Ela teve aqui em 2013 até 2018. Crescimento bem bacana e deu a perceber trimestre a trimestre que os números vinham aumentando. E aí entrou em um período de maturidade, 2017 até a primeiro TRI 2020. E a tendência de 2020, como era de baixa, forçou ela aqui a fazer um reboot dos seus resultados. Mas não está alavancada como a gente viu. Bom, vou comparar ela com o Doutor Prev, com a Calip Corp, com a Hermes e Pardini e também com a Fleury. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos dividendos, para você que gosta de dividendos, vou colocar na base anual aqui para vocês perceberem. Então, nós temos aqui em 2016 R$2,44 e 2017 para frente foi ali R$63. Em 2017 R$1,09 em 2018, R$1,01 em 2019. E 2020 se aproxima aí de R$0,73. Já pagos? Não, serão pagos aqui próximos ao Papai Noel, 15 de setembro, 15 de dezembro, perdão. Será o pagamento de R$0,62 via dividendos. Então, é uma ação que você pode esperar aí, vamos colocar entre R$60 a R$1,00, R$0,60 a R$1,00 dividendo por ano. Interessante. Comparador agora, entre Odonto, Qualicorp, Hermes, Pardini, Fleury, Notre Dame, vamos lá. Dividend Yield, quem leva melhor? Odonto Prev, com R$3,45. PL, também Odonto Prev, com R$20. Depois a gente desce para EV sobre EBITDA, quem leva melhor? Qualicorp. Preço ou valor patrimonial, quem leva melhor? Hermes e Pardini, depois PSR, perdão, Hermes e Pardini também. Margem EBITDA e margem líquida? Qualicorp. Qualicorp, vídeo recente aqui no canal. Dívida líquida sobre EBITDA, quem está menos alavancada? Odonto Prev. Líquidas correntes, quem leva melhor? Qualicorp. ROE, quem entrega mais? Odonto Prev. Tem o disclaimer aqui, estou posicionado na companhia. KGR de receita, quem leva melhor é a Hermes e Pardini. Já de crescimento de lucro, a EF, Fleury, manda mais. Com a base anual, 5 anos, ela realmente é uma empresa que cresceu bastante. Cresceu bastante nos últimos 5 anos. Rentabilidade, já contando aí dividendos, nós temos em Poliposition, na Poliposition, a Intermedica com 145% nos últimos 2 anos, seguido da Qualicorp com 130. 5 anos, quem entregou mais valor para o acionista foi a Fleury com 380, seguido aí pela Qualicorp com 280. jogo do holder, 10 anos, quem leva melhor de novo é a Fleury com 359, enquanto a segunda colocada ficou com a Qualicorp, seguido pela Odonto Prev e Intermedica. Patinho Feio fica para a Hermes e Pardini. Bom, Fleury, resultado ruim, que gerou no ativo um belo de um BTC. BTC, sim, que vem diminuindo gradualmente nos meses de agosto e de setembro, mas ainda é uma ação que está pesadinha, quase 6% do BTC aqui no ativo. Porém, quando a gente vê a variação de 5 dias e de um dia, temos aqui 12% a menos nos últimos 5 dias, 5% a menos no último dia, temos o pregão do dia 29, segunda-feira, já computado. Então, é bem atual. No gráfico do BTC, a gente percebe que o pico foi realmente no dia 21, aqui de setembro, atingiu o pico e aí vem caindo e caindo bem de setembro para cá. Então, a gente, vou ficar de olho, é um setor bastante procurado para longo prazo, eu que estou querendo iniciar uma carteira de longo prazo, estou de olho nessas empresas, estou de olho nessas empresas. Confesso, eu falei da Odonto Prev, Odonto Prev é trade, não pretendo continuar com o ativo, Odonto Prev tem um canal desde 2011 de alta e é na base desse canal que eu estou especulando, mas é um setor que eu gosto para longo prazo. Medicina, saúde e principalmente as empresas que prestam serviços especializados de saúde são interessantes. Medicina diagnóstica, medicina por imagem, são coisas bem caras, bem complexas e que me parece que estarão por aí por muito tempo. Então, é um setor que eu gosto. Gostaria de entender mais sobre as empresas e os serviços em si. Eu, recentemente, tive o prazer de fazer exames por imagem. No meu caso, não sei se é 100% por imagem, ultrassom deve ser, porque é o cálculo renal e, pois bem, olhei, tentei olhar ali as marcas das máquinas e tudo mais, mas não consegui muita informação. Mas é uma coisa que eu vi que funciona, é dinâmica, tende a evoluir com o tempo e massificar. Então, acho que é um setor bem interessante. Bom, Fleury, o que eu vou comentar para vocês aqui, antes de pular para o gráfico diário, que é esse bonitão, todo cheio de Fibonacci, eu quero pular para o gráfico mensal, para você que é longo prazo. Então, a Fleury é um caso específico que a crise simplesmente beijou um dos meus pontos de suporte delicadamente aqui no 1726. Quem me acompanha ano passado, cornetou ano passado ou ano retrasado. Quando eu comecei o canal, eu falei, ó, Fleury, eu estou de olho em compra em 1726. Pois bem, ela foi, ops, ela foi muito próxima dos 1726, é muito mesmo, e eu morri na praia. Legal. Passou, veio a crise, tocou lá em um mês. Pergunta se o bonitão que estava com ordem, não. Então, perdi diversas oportunidades, mas a Fleury com certeza foi uma delas, tá? Com certeza foi uma delas. E nesse exato momento, ela passou do meu gatilho para o meu alvo, que é 26,11. E é justamente lá que ela está tretando. Então, para você, a longo prazo, o que eu tenho aqui rápido, né? Você nem precisa assistir o curto. Eu peguei toda essa alta e projetei a partir daqui. R$41,00, é onde essa alta vai terminar. Ponto 1, ponto 2, tá? Essa segunda onda de alta aqui, projetada a partir desse momento, R$32,43, tá certo? Legal. Isso aqui é longo prazo, né? Os ruídos aqui de volatilidade entre os pontos, tanto faz. Vamos lá para o curtíssimo, onde eu vou tratar especificamente de estudar a queda, tá? E todo o seu nuance aqui, ó. Bom, certo? Todo o seu Fibonacci, seu nuance foi bonito. Então, ela completa um ciclo de alta, recuperação, figura W. Essa região pontilhada dos 27 e 21 e 25 e 27, tem também o 26 e 11, é a região de treta. E eu confesso para vocês, essa treta já existiu, já foi. Em um mundo normal de tendência, tá? Se nós estivéssemos em 2019, por exemplo, tá? Em um mundo normal, essa região ia ser região muito difícil de se ter tendência, muito fácil de se ter suporte e resistência e ficar pipocando. E aí venceu. Em um movimento aqui, claramente de alta. Só que nós estamos em 2020, só que nós estamos em setembro, pré-eleição. Há muita complicação política agora, ajuste fiscal de novo, né? Volta aí 2014, 2015, de novo na sombra da economia. E principalmente nos olhares do mercado, isso é péssimo. A austeridade é tudo. Então, ela provavelmente vai frustrar esse rompimento, tá? E essa frustração pode fazer, no primeiro cenário, o preço continuar aqui, outubro novamente, mês inteiro. Ou, se as coisas piorarem, eu tenho mais um ponto de oportunidade, que agora não está mais nos 17 e 26, tá? Está... tem ainda 17 e 26, mas eu acho muito difícil voltar para lá. Seria o 21 e 21, 21 e 52, e num segundo momento, 18 e 29, bem próximo aqui do 17 e 26, tá? Então, esse é o curtíssimo prazo, trazendo para vocês, não o alvo bonitão lá em 41, tá? Aquele alvo de 41, ele só vai ser alterado se nós perdermos o fundo de março. Eu não acho que nós perderemos, tá? Então, dois cenários. Um, a gente fica aqui um mês. Dois, a gente vem para cá. Três, 18 e 29, 17 e 26, muito difícil voltar, tá? E para cima, 30 e 82, 30 e 79, primeira paradinha, tá? Para depois, só tem um. 41 e 7 para o longo prazo. Posso aqui definir outras projeções de Fibonacci menores aqui, inferiores a 40 reais, mas o principal está na telinha para vocês aí. Certo, galera? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigado novamente por todos que me deram uma forcinha. Estava me desejando saúde aí. Uma dor tremenda, mas já passou. Hoje está menos pior. Às vezes eu sinto ali que está se movimentando, mas desejo expelir assim que possível. Grace Anatomy aqui. Bruno Anatomy aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu e você vai encontrar aqui primeiro ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório ebook para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.